E acidente na BR-369, pertinho da entrada de Ibiporã, comecinho da manhã de sexta-feira. Um caminhoneiro perdeu o controle e a carreta dele estava carregada com paletes de madeira. E aí, a carga espalhou e todo esse acesso para Ibiporã acabou ficando bloqueado por um bom tempo. Porque tombou, tá? Literalmente, a carreta tombou. E os detalhes de tudo isso você tem agora com o nosso Vinícius Buganza em chatela. O trânsito na BR-369 foi desviado para a Marginal. Os motoristas que vêm de Ibiporã para Londrina não conseguem passar pela rodovia. Isso porque um dos trechos foi interditado, já que uma carreta carregada com paletes acabou tombando bem na rotatória. O motorista vinha de Maringá para descarregar aqui em Londrina, quando acabou se perdendo e provocando o acidente. Nós conversamos com ele, que deu detalhes sobre como tudo aconteceu. Eu vim da Marginal ali, estava procurando o endereço da firma que eu ia descarregar. Fui fazer a rotatória, a carga correu e levantou a carreta, fazendo assim tombar tudo. Por sorte, você não se machucou. Por sorte, não. Estava de cinto, tudo certinho. Só um raladinho no braço para não falar que não fez nada. Só foi isso mesmo. Mas um susto grande. Não, o susto é grande. É a primeira vez que acontece comigo, 10 anos trabalhando com carreta, nunca aconteceu. O susto é grande. Com certeza, um baita de um susto, né? 6h29.